É uma irmã de geladeira em lousa É um jogo de comparação de caras Então ganha os alimentos que tem mais fibra, vitamina, e perde os que tem mais sódio, mais açúcar E assim as crianças vão jogando e vão comparando e vão aprendendo o que tem, os alimentos que tem mais as coisas boas, os que tem mais as ruas Eita, mas isso não é um jogo? Não, não é um livro, é um jogo Naquelas regras tem um monte de informação importante para quem vai aplicá-la para as crianças A escola de arquitetura precisa de material e a gente já tem o material e aí você entra em uma proposta explica como funciona Música 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 Mas tem outra forma de jogar, dá para montar um cadastro de um dia de acordo com a faixa etária Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.